salve salve galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal meu nome é milton e hoje eu quero compartilhar com vocês uma felicidade uma realização que eu venho buscando já há um tempo é quem me segue aí sabe que eu gosto muito de carro moto tudo que envolve motor é minha vai certo mas eu também gosta recebendo meus amigos tá recebendo pessoas a gente está confraternizando fazendo aquele churras top e vocês vão ver muito isso ainda no meu canal beleza que acontece é eu tô aqui já um tempo é precisamente um pouco mais de 5 6 anos que eu venho tentando tentando é um objetivo não é uma realização que eu queria eu estou aqui na minha casa de praia é uma casinha modesta é uma coisa que a gente conseguiu com muito esforço meus pais são aposentados quem sabe que aposentado não 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 tem uma renda interessante e a gente vem lutando para conseguir algumas coisas com muito esforço e hoje a gente está dando início a um projeto que a gente vem tentando aos 5 6 anos é eu tive uma dificuldade muito grande no período da pandemia ajudei muita gente também mas eu tive muita dificuldade e hoje eu vou querer compartilhar com vocês eu tô com meu meu carro aqui meu peijou para quem conhece e hoje eu vou compartilhar com vocês uma realização que a gente vem fazendo aqui eu tô em obra a gente está em obra aqui estão vendo aí né areia brita e eu quero compartilhar com vocês essa realização eu tô conseguindo construir uma piscina aqui na casa de praia para poder dar um pouco mais de conforto para meus pais e para a gente também eu estava podendo receber meus amigos e vocês vão acompanhar um pouco com a gente como é que vai ser essa essa reforma na piscina começou antes de ontem que eu não pude registrar porque eu não moro aqui meus pais ficam aqui direto aqui é bem distante da minha casa então eles que estão controlando os pedreiros é tudo que você está organizando eles que estão vendo eu só vem aqui conferir né eu venho aqui conferir vou passar aqui dois dias e vou voltar e devo voltar de novo daqui uns 20 dias mais ou menos para ver o andamento da obra certo aí eu quero que comente aí vocês aí qual é a realização que vocês vêm buscando ainda não conseguiu mas que vai conseguir eu quero que comente no vídeo certo e se você quer de paraquedas aqui deixa o like para poder fortalecer ajudar muito eu sou uma pessoa assalariada assalariada e depois vou até contar vocês como é que eu venho conseguindo meus objetivos de forma honesta e batalhando bastante para poder conseguir as coisas que não é fácil quem sabe muito bem sabe que não é fácil tá conseguindo as coisas e hoje eu tô me sentindo muito realizado de tá dando início a esse projeto e tem uma piscina aqui na minha casinha aqui uma casinha de praia modesta certo tá com meu meu bug aqui vai até mostrar vocês aqui que eu não pude tá realizando esse projeto que é desse aqui chama rato de praia mas um bug né ou gaiola é um projetinho que eu peguei para poder tentar fazer e não não ter conseguido por falta de grana a gente vai dando prioridade a outras coisas e é isso certo então é um vídeo rapidinho só para mostrar vocês uma realização espero que vocês gostem e vou mostrar atualizações daqui para frente falou eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo em breve mais novidade sim e vai ter muita viagem agora daqui para frente viu muita viagem com meu carro e também de moto falou eu vou ficando por aqui espero vocês no próximo vídeo valeu